A Maze Informática, pode sair ligando agora, telefone. 6941-2989. Aqui na Maze você vai fazer tudo por telefone, é rapidinho, não vai se estressar. Vai esperar o final de ano? Que nada, já sai agora na frente. Se chegar no final do ano vai ter estresse, não vai achar a máquina que você quer. Compra agora a sua máquina. Aqui na Maze é tudo original e você faz de acordo com o seu bolso e a sua necessidade. Sem sair de casa, você bate um papo com o consultor, vai falar a forma de pagamento, do jeito que você quer pagar aí e vai configurar também. Também, ele tem um treinamento diferenciado para te ajudar na configuração que você precisa realmente e adequar a máquina no seu bolso, que é o que todo mundo também precisa. Com o software original, K62500, Marcelo. Completo já, um K62500 completo, pronto para a internet com o Windows Millennium original. 1489 ou 25x de 89. Uma mais 24 de 89 reais. Exatamente, já sai com o computador dentro da casa dele. Legal, aqui. Pentium 3 650 com 64 de RAM, monitor de 15, kit multimídia, fax modem, Windows Millennium original também, impressora, estilos color, Epson 480 também vai na máquina. 2099 à vista. Ou 25x de 125. Uma mais 24 de 125. Está vendo aqui, chega aqui. Esse aqui é o assistente para a instalação do Windows Millennium. Quando você recebe a sua máquina, vai receber o certificado direitinho. Então você tem, obrigatoriamente, que passar o número de chave para ele ser original. Está aqui o número de chave, esse aqui é o manual e o CD original. Isso acompanha qualquer software original. E o pacote de software? O pacote de software. Comprou nossas configurações, vai ganhar um pacotão de software com editor de texto, planilha de cálculo, criador de apresentações e o Norton Antivírus, 60 reais por aí. Endereço? Rua Serra de Jureia, número 250, aqui no Tatuapé. Telefone? 6941-2989. Amazing. Aqui, não perca. Vem.